Olha que a partir de agora vai começar o show Na voz do jovem lá com o Teutão Pedro Aí vem a primeira dupla a se apresentar A dupla do Rio Grande do Norte que vem agora Vem o Nana Pedro Ele que vem a ladada pelo Vitor Dura Nana vem montando o cavalo prefeito Representando a fazenda Gaturana Punaueco Brasil Aí a galera de Rio do Fogo A dupla se apresentando Vem no Mourão A dupla já autorizou O Bojaparte lá vai lá Vitor vai montando o Cacará Passou a volta, controlou Alô meu prefeito Leste de Pavaí A fazenda Gaturana Tá na tua mão Nanã Aí montando o cavalo prefeito O Ranca acredita na mão direita O Boi desse equilíbrio Valsolo Ó o Boi Vitoré Valeu Boi Sensacional esse garoto Brasil Deixa de ser pião De ouve modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouve forró Ouve modão Não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio Fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina Não combina mais com a gente Parece que menina Indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser pião De ouve modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouve forró Ouve modão Não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não Ouvindo pra se apresentar Neste momento O cavaleiro ramo difícil que vem Ele que vem na cela do garanhão Esperança Que vem neste momento O galego vitoriano Vem ao seu lado É a dupla do parque vitoriano Alô Valdeci Ao garanhão esperança Aí meu filho Bora ramo Bora autoriza meu filho Autoriza Autorizou Autorizou O galego vitoriano Vá ao seu lado A dupla recebe A cauda do oi Passou a volta Controlou É o parque vitoriano É a caixada do norte Tá lá tomando pra fazer Valeu Segura ramo difícil Foi mais uma noite A ira contar da loucura Hoje o desejo É quem vai levar A culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Foi mais uma noite A ira contar da loucura Hoje o desejo É quem vai levar A culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Gosto das suas mãos atrevidas Desse seu olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Você é o defeito Eu gosto desse Vou pra errar Pensei que você quero Sua cama passageira A sua temperatura Traz uma loucura pro par Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que sou diferente De gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar E foi mais uma Doi cair na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Foi mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Dá-me ser que é bom E são verões Outra pra descer Tira-me ser que é forró Vamos dançar Alô meu DJ Que vem passear Pra se apresentar Agora o cavaleiro Severino Galvino É a delegação de Pereiros Que vem neste momento O parque para pra ver É o Felipe de Severino Vem ao seu lado É o seu filho É o parque Pereiros Ele vem na cela do Hulk Alô Alexandre do Peixe Tá o Severino aí Agora meu filho Autoriza pra fazer Valer agora Perdeu vai pra casa Os olhares voltados Da pista de competição Nesse momento O Severino já autorizou O Felipe pra correr Felipe pra correr Agora pra descer Ele já agradece Ele já passou a volta Controlou Tá na tua mão Pra fazer Valer Segura Severino Pensando bem Meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta O que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos são grossas Eu não sou doutor Não tô de engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta O que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos são grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Eu não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Aí na pista que vem o Cavaleiro Baldin Vaqueiro que vem agora Representando o Parazil Representa o BAF Fechamento Alô Baldin Ele representa a BF Fechamento Representa a cidade do Parazil Ele que vem na cela do Batatinha Nova Inquisição do Parque Xodó Já autorizou Já autorizou Olha a Baldin Olha a ramo difícil Vai na cauda passou Baldin já agradeceu Controlou É pra fazer Vale levanta a Parazil Baldin aí Chama na mão direita O boi desequilíbrio Alô amor Aqui quem fala é seu vaqueiro Oi amor Tô com saudade do seu cheiro Assim eu me apaixono hein Vindo te ver agora Em dez minutos Chego aí na sua porta Venha meu amor Eu tô te esperando Me pegue daquele jeito hein Aguenta aí que eu tô chegando Ela não quer playboy Nem filhinho de papai Ela quer a pegada que lhe satisfaz O que ela gosta não é dinheiro Ela quer o batidão do vaqueiro Ela não quer playboy Nem filhinho de papai Ela quer a pegada que lhe satisfaz O que ela gosta não é dinheiro Ela quer o batidão do vaqueiro Vai, vai Túlio Milhona Sucesso novo do menino do R.E. O mais tocado nas vaquejadas e nos paredões do Brasil Bora Rafinha rapaziada Sucesso Alô amor Aqui quem fala é seu vaqueiro Oi amor Tô com saudade do seu cheiro Assim eu me apaixono hein Tô indo te ver agora Em dez minutos Chego aí na sua porta Venha meu amor Eu tô te esperando Quando me pegue daquele jeito hein Aguenta aí que eu tô chegando Ela não quer playboy Nem filhinho de papai Ela quer a pegada que lhe satisfaz O que ela gosta não é dinheiro Ela quer o batidão do vaqueiro Ela não quer playboy Nem filhinho de papai Ela quer a pegada que lhe satisfaz O que ela gosta não é dinheiro Ela quer o batidão do vaqueiro Em nome da top 7 shows Isso é Cúlio Milhona Bora Isaac Bras Vai descendo, vai trabalhando Tem que respeitar o vaqueiro Cúlio Milhona Vai, vai, vai O fenômeno das vaquejadas de Brasil Vai escutar Alô João Câmara Que vem o cavaleiro Igor Xavier Que vem neste momento Ele que vem montando o cavalo playboy Ele vem a ladera pelo seu pai Representando a drogaria Sousa Aí a drogaria Sousa Que representa João Câmara Agora meu filho É a farmácia que mais ajuda E apoia a vaquejada Na cidade de João Câmara Que vem pra se apresentar Agora Igor É pra fazer valer Perdeu vai pra casa Já autorizou O Fábio Aguiar já vai na cauda Já passou o seu filho O Igor Xavier É a drogaria Sousa É a fazenda grovia Tá na tua mão É pra fazer valer Acredita Arranca da mão Canhoto Boi desequilíbrio Valeu E no sinal parado E no sinal parado E a cabeça voando No som do meu carro A música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado E a cabeça voando E atrás do meu carro Os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Hoje acordei bem mais sensível Do que ontem Pra meus sentimentos São recaídas Sei que vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã E eu perturbando O dono do bar Pedindo uma cerveja E cigarros Pra mim acalmar Não é assim tão fácil Esquecer alguém Que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto O meu sofrimento Meu sembrante mudou E no sinal parado E a cabeça voando E no som do meu carro A música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado E a cabeça voando Atrás do meu carro Os outros buzinando Vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado E a cabeça voando E no som do meu carro A música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E não se não parar de a cabeça voando E atrás do meu carro, os outros buzinando Eu tô pensando nela Eu vou pensando nela A dupla que vem voltando aí, o cavaleiro Davinere Esse cavaleiro é show, viu Davi? Vem na cena do Demolidoquiz agora Ele que vem aladera pelo seu que é o companheiro Aladera pelo Marques Silva É a Diana Gropete, é o São Miguel do Gostoso Pra fazer valer, viu Davi? A dupla já autorizou Tá tudo certinho, tá tudo pronto, vai lá, Marques Marques senhor já vai na cauda, já passou a Davinere É a delegação do São Miguel do Gostoso É a Diana Gropete, é o cara aí, um Demolidoquiz Pra fazer valer, tá na tua mão Rancando a mão direita, o boi desequilíbrio, cara Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Não é álcool, nem gasolina Ele é movido, a feno e proteína Não é álcool, nem gasolina Ele é movido, a feno e proteína Aô, sai da frente, a máquina chegou Rancando a mão direita, a fumaça Comprei uma máquina turbinada Comprei uma máquina turbinada Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Comprei uma máquina turbinada Não é álcool, nem gasolina Ele é movido, a feno e proteína Não é álcool, nem gasolina Ele é movido, a feno e proteína Ainda bem que eu encontrei um cavalo Que abre na hora que eu preciso Sai da pista, desfilando E os aplausos da plateia Arranca o meu sorriso E o vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão comemorar como as meninas Rodando, rodando o copo com o vaqueiro A farra tá pesada, pagando o desmantelo Rodando, rodando o copo com o vaqueiro A farra tá pesada, no caminhão do vaqueiro Aonde a máquina é turbinada E vaquejada é com a gente, papá Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Não é álcool, nem gasolina Ele é movido, a feno e proteína Não é álcool, nem gasolina Ele é movido, a feno e proteína Ainda bem que eu encontrei Um cavalo que abre na hora que eu preciso Sai da pista, desfilando E os aplausos da galera Aumenta o meu sorriso E o vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão comemorar como as meninas E o vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão comemorar como as meninas Rodando, rodando o copo com o vaqueiro A farra tá pesada É grande o desvanteiro Rodando, rodando o copo com o vaqueiro A farra tá pesada No caminhão do vaqueiro O vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão comemorar como as meninas O vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão comemorar como as meninas Rodando, rodando o copo com o vaqueiro A farra tá pesada A farra tá pesada É grande o desvanteiro Rodando, rodando o copo com o vaqueiro A farra tá pesada No caminhão do vaqueiro Vem à pista nesse momento Do cavaleiro Piuba É a dupla mais entrosada de João Câmara que vem E o Baceras que vem da cela do Ureinha Vem aladada pelo Dedé da Roseira Essa dupla entrosada que vem agora Aí vem o aluno do Dona Pedro Representando os produtos do sabor do sertão É a dupla de João Câmara Bora lá Piuba Olha Dedé, ajuda o homem Dedé Aí Dedé já vai na cauda Já passou a Piuba Agradece Tá na tua mão Vai montando o cavalo Ureinha É produto do sabor do sertão É João Câmara Acredita Vai Piuba pra fazer Segura, segura, segura Vai, vai, segura Brasil Eu sou vaqueiro nordestino diferenciado Nasci e fui criado lá no meu sertão Desde pequeno lutando com gato Hoje sou vaqueiro, sou campeão Todo final de semana eu vou pra vaqueirada Vou corregado, derrubar o boi no chão A poeira sobe, o loco, tô grita Valeu, boi, é campeão A poeira sobe, o loco, tô grita Valeu, boi, é campeão Ê, 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 Eu sou vaqueiro nordestino diferenciado Nasci e fui criado lá no meu sertão Desde pequeno lutando com gato Hoje sou vaqueiro, sou campeão Todo final de semana eu vou pra banqueirada Eu vou corregado derrubar o pôr do chão A poeira sobe, o louco, eu tô grita Valeu, boi, é campeão A poeira sobe, o louco, eu tô grita Valeu, boi, é campeão Ei, 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 boi Ei, ei, boiada Ei, 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 boi Vaqueirada é meu esporte, não troco porrada Ei, 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 boi Ei, 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 boi E, ei, ei, boi Vaqueirada é meu esporte, não troco porrada Oi, o paredão, pois, pessoal Gigante do Canindé Toca melão Carreta do Botinho Carreta, moça, flor Caminhão e de bota O paredão faz o perigo do paredão Vamos ver a nova do violão Paredão, que ré me diz Bora pra chegar Alô, Pereiros, que vem na pista nesse momento O Cavaleiro Léo de Severino Aí vem os meninos de Severino Que vem passear pra sentar Bora, Léo, tá tudo certo É a catrapilha do Parque Pereiros que vem Ele que vem na cela do bandoneiro Top God e a genética candestina É o Cavalo de Aço que vem neste momento Bora lá, Léo A dubla já autorizou O Felipe de Severino Já vai na casa Os meninos de Severino aí Alô, Gilson do Peixe Olha o Léo aí A dubla já autorizou É o Léo de Severino Passou a volta, controlou Tá na tua mão, garota É pra fazer valer Levanta, Pereiros O Léo desce, acredita Arranca na mão direita O Boi Desequilibri Sensacional esse garoto Bora, vaqueiro, tá rogado Que hoje tem vaquejada Mulher dessa vem baixo Na balada do vaqueiro Vaqueiro, tá rogado Que hoje tem vaquejada Mulher dessa vem baixo Na balada do vaqueiro Mulher chorando Mulher bebendo Tem mulher chorando Mulher descendo na balada do vaqueiro E a novinha pá Novinha pá Descendo até embaixo Na balada do vaqueiro Olha aqui a novinha pá Novinha pá Novinha pá Descendo até embaixo Na balada do vaqueiro Olha aqui a novinha pá Novinha pá Descendo até embaixo Na balada do vaqueiro Fora vaqueiro tarugado que hoje tem vaquejado A mulher desce até embaixo na balada do vaqueiro Tem mulher chorando, mulher bebendo Tem mulher chorando Mulher descendo na balada do vaqueiro Olha a novinha pá Descendo até embaixo na balada do vaqueiro Olha aqui as novinha pá Descendo até embaixo na balada do vaqueiro Arte M Divulgações O Mourão de São Paulo Alô Jandaíra, eu convido para se apresentar nesse momento aí o Vitor Vital Ele que vem a ladra pelo seu pai É o Neto Vital, vem montando o cavalo xodó O Vitor vem montando o João Tapolo É a Fazenda Pedrinhas, é a Jandaíra Para fazer valer, leva o rio A dupla já autorizou Ao boi na contramão, Neto Ao boi na contramão, Neto Para descer agora, para viajar Aí Neto já vai na cauda Já passou o seu filho Vitor Vital Ele está fazendo a Pedrinhas, controlou É para fazer valer, vir Sensacional esse garoto Sou viciado sim, meu vici é vaquejada É derrubar boi dessa forma ou tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira é o fim da minha trajetória Cansei dessa vida, eu largo tudo agora Adeus, vaquejada, cavalo, vai embora Mas antes de quarta já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembrando a emoção que tem dentro da pista Do pé da cancela, do boi rolando no chão Quando lembro do forró, vaquejada não deixo não Sou viciado sim, meu vici é vaquejada É derrubar boi dessa forró, tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vici é vaquejada É derrubar boi dessa forró, tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira é o fim da minha trajetória Cansei dessa vida, eu largo tudo agora Adeus, vaquejada, cavalo, vai embora Mas antes de quarta já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembrando a emoção que tem dentro da pista Do pé da cancela, do boi rolando no chão Quando lembro do forró, vaquejada não deixo não Sou viciado sim, meu vici é vaquejada É derrubar boi dessa forró, tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vici é vaquejada É derrubar boi dessa forró, tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vici é vaquejada É derrubar boi dessa forró, tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vici é vaquejada É derrubar boi dessa forró, tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida, eu vou pra maquejar Vida que lá Ouvindo pra se apresentar neste momento Mais uma vez o Felipe de Severino vem voltando aí Ele que vem lá dar pelo seu pai de Severino Galdino É a dupla que representa o Parque Pereiros Ele que vem na cela do Leãozinho Severino vem na cela do Catatau É o Parque Pereiros que para neste momento Os olhares voltando à pista de competição Já autorizou o Felipe? Já autorizou? A dupla se apresenta Severino já vai na cauda do protetor Passou a Felipe Felipe já agradeceu, controlou, tá na tua mão Levanta a parazinha o Felipe de Severino aí Ranca na mão direita O boi não resiste a força do raqueiro e vai só Valeu, boi Bora meu papai, vai Só pra me levar Foi no pop rock Embarqueada E perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado Meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na farra O vaqueiro desmatilou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não, estranho A mulherada se apaixonou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não, estranho A mulherada se apaixonou Joga pra cima, vai Bora meu vaqueirão da porra Já obrigado Vaqueirão chegou Pra cima, vai A mulherada se apaixonou O que eu estou fazendo? 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 Me deixou Passei a noite embriagado Meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na farra O vaqueiro desmatilou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não, estranho A mulherada se apaixonou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não, estranho A mulherada se apaixonou Alô a minha galera de Guajiru Aí o César Filho que vem agora O César Filho que vem se apresentando Vem alada pelo Damião Vem alada pelo seu pai A galera de Caixara do Norte Vem agora, vem o César Filho Ele que vem montando o cavalo marreta É o Aras Araújo que se apresenta nesse momento Bora lá César Filho A dubla já autorizou O Damião vai ao seu lado Ele que vai montando o cavalo marreta É pra fazer valer É o Aras Araújo Tá lá tua mão, controlou Acredita, arranca na mão direita Segura, segura César O boi Damião Sensacional esse garoto Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Escrevando tudo O melhor porrada ensinada do mundo Sérgio Samponeiro e Zafiro JBS Produções Aí na fiesta nesse momento convido o Cavaleiro Alain Macedo É a delegação de Parazinho que vem mais uma vez Que vem pra se apresentar Rodrigo Garcia vem ao seu lado A dupla que ele apresenta da Matazancho É Parazinho Paralã Ele que vem na cela do Alex Fit É produto trafite E aí É a promessa de 2019 Vem no Alex Fit Aí vem lá Vai lá Alain já autorizou Tá tudo certo Rodrigo Garcia vai ao seu lado Vai fazer valer Alain Tá na tua mão Ele recebe a calda do boi Passa a volta Controlo Sensacional na ponta do protetor Acredita Alain Renca na mão direita Segura Segura Alain Alain Rodrigo Garcia Brasil Você me tirou do coração E eu não te tirei da mente O águo não apaga Assada nem da gente Amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Mas você já jogando no meu celular Mas você jogando no meu celular Eu te esqueci Me diz como é que pode Você me tirou do coração E eu não te tirei da mente O águo não apaga Assada nem da gente Amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Bora pro águo do J Show de potes Hoje vai uma retira CD Aí na pista convido o cavaleiro Alexandre Neto Que vem se apresentando aí Ele que vem representando o xalão modas Alojando aí Olha o Alexandre aí Ele que vem montando o cavalo Oeste é massa A dupla que ele apresenta Parazinho O Nana Pedro vem ao seu lado É o cavaleiro que fez história No circuito Parazinhas de vaquejada Vai lá Alexandre Aí tá tudo certo A sangra já se abriu Vai lá no boi Nana já vai na cauda de protetor Passou Alexandre Neto Agradeceu É controlar o campeão dos campeões 2018 Tá na tua mão É pra fazer valer Alexandre Neto Tá na tua mão Segura Segura Alexandre É o boi Nenapê Valeu boi Vou cuidar pra vaquejada menino Pra meus vaqueira de natão Cessa é rodada papá Vou sair da cidade Vou morar no mato Trocar o tchua tchua Pelo cheiro do gado Minha casa na praia Vou botar a venda Meu escritório agora Vai ser na fazenda Usar chapéu Putina Perdera de mão Jogar o meu piano Por um violão No sabor Corró colado Bebendo cachaça Acordar agarrado Com a vaqueira Mas Eu tô comprando gado Vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo Entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Vou botar e pôs no chão Eu tô comprando gado Vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo Entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Disputar com o safado Pelo meu vaqueiro Arthur Queiroz Já vou pra o Imbicu Maracu Meu presidente Vai estourado Pelo meu vaqueiro Arthur Monteiro Ele militou Lopopopocino Vai puxando Vou sair da cidade Vou morar no mar Trocar o tchua tchua Pelo cheiro do gado Minha casa na praia Vou botar a venda Meu escritório agora Vai ser na fazenda Usar chapéu Putina Perdera de mão Trocar o meu piano Pôr o violão Passar forró colado Bebendo cachaça Acordar agarrado Com a vaqueira massa Eu tô comprando gado Vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo Entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Eu vou botar a pôr do chão Eu tô comprando gado Vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo Entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Disputa com o seu peda Pôs, pene Para o meu vaqueirinho Peredinho pra xeve Vai descendo, moleque Pôs com o bom pastor Dá pra ver a história Para o meu parceiro Bruno Volta esse novo misturo Alô minha galera Alô minha galera de São Miguel do Gostoso O Cavaleiro da Vez É o Marcos Silva aí É a praça Sentando a D-Negro Pert O Borracha vem ao seu lado Ele que vem na cela aí Do Pitbull É a galera de São Miguel do Gostoso Que vem agora O Borracha vem ao seu lado Já tá tudo certo A dupla vai autorizar A dupla já autorizou A sangra já se aberta O Marcos Silva vai no boi É o clone de Nego Eto Isso tá tudo ok O Borracha vai na ponta do protetor Já agradece Marcos Silva Passou a volta Controlou Tá na tua mão Marcos Silva o garoto Ranca acredita na mão direita O boi desequilíbrio cai Brasil Oh nem aí Eu vou é correr boi Levo o cheque Pra que o resto A gente vê depois Se eu não correr esse boi De tudo o boi que eu tinha Meu bolso era mais cheio Mas minha vida era vazia Onde aí Eu quero é correr boi Levo o cheque Pra que o resto A gente vê depois Se eu não correr esse boi De tudo o boi que eu tinha Meu bolso era mais cheio Mas minha vida era vazia Oh oh Vida vazia Dez mil e papai Eu quero é correr boi É segunda-feira Olha no que deu Quinhentos de acenha Quinhentos de preto Zero com mil Paguei tratado E também a ração E não ganhei nada Olha a situação Mulher no ouvido Mandando eu parar Lembrando que eu tenho Mói de conta pra pagar Que eu seria rico Se não fosse a vaquejada Mas além do cavalo Hoje eu não tenho mais nada Então eu para e peço Vou deixar essa vida Mas show do final de semana Tem Tem corrida Tô nem aí Eu vou é correr boi Levo o cheque Pra que o resto A gente vê depois Se eu não correr esse boi De tudo o boi que eu tinha Meu bolso era mais cheio Mas minha vida era vazia Tô nem aí Eu quero é correr boi Levo o cheque Pra que o resto A gente vê depois Se eu não correr esse boi De tudo o boi que eu tinha Meu bolso era mais cheio Mas minha vida era vazia Essa é a vida que eu amo E quando eu penso em deixar Aí chega o final de semana Aí eu vou de novo E semana volta É sombra queijada Aí na pista Aí na pista que vem Pra se apresentar A galera de Natal Capital que vem Aí vem meu popular Guilherme Dantas Que vem agora Ele que vem A ladeira pelo seu pai A ladeira pelo hoste Que se apresenta na pista É o Aras Dantas Ele vem montando O retrato estilo Aí é Natal Capital que vem Pra se apresentar Tá tudo certo Bora meu filho Manja autorizou O hoste já vai na calda De protetor Passou seu filho Guilherme Dantas Ele vai montando O retrato estilo É promessa pra 2019 Aí apertou Controlo Tá lá tua mão Vai lá Guilherme O hoste vai ao seu lado Acredita Arranca na mão Direita O boi desse equilíbrio Valsolo Ao boi o hoste Valeu boi Brasil Eita menino Que não tem vida Melhor do que essa não Vida de vaqueiro Vida de vaqueira Derruba o boi no chão Na mora Gastar dinheiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o boi no chão Na mora Gastar dinheiro Aqui eu quero abraçar Meu amigo Leandro Locutor Vamos lá de São Paulo Pra atingir Vai boi Alô Torão Locutor Esse é o parceiro do meu amigo Leandro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o boi no chão Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Derruba o boi no chão Pra atar na pista Coleco Vida de vaqueiro Esse forro Esse forrozinho toca no paredão de Dandu Já autorizou Tá tudo certinho Tá tudo prontinho A dupla já autorizou O boi já partiu O boi na contramão Felipe Pra descer agora Pra viajar Bora Felipe Vai na cauda Felipe já vai na cauda Passou Raul Agradece e controlou Tá na tua mão agora Moral É pra fazer valer Levanta João Câmara Venda Brasil Produtos Agrícolas Acredita Raul Farias Na mão direita O boi desequilibre Ó o boi feliz Valeu boi Jame a minha Jame a minha Jame a minha Jame a minha Cadê o jato pai? Aonde? Você morava no meu coração Meu tempo toda já listado E são suas mãos Pra entrar e sair Enquanto quiser E fazer o que der e vier Olha você Vai despejar Do meu coração E vai morar No tempo da recepção Verdade Olha aqui E vai despejar E que linda Fala que você foi Você foi Na minha vida Avião E que linda Aqui, aqui, aqui Jura, você desce Meu amigo Agrippino, meu patrão Deixa de avião Maior E se desce Você foi despejada do meu coração E vai morar E vai morar No tempo da recepção Você foi Você foi A Um Olha aqui E que linda Fala que você foi Você foi Na minha vida A Pior E que linda Olha aqui Você foi Você foi Na minha vida Fala Fala Olha aqui Você foi Olha aqui Na minha vida A Viva Fala 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 Ó, vendo na pista Nesse momento O cavaleiro Roberto de Pila Que se apresenta aí Ele que vem Representando Os amigão do gostoso Tá tudo prontinho Vai na Pila Pila que vem Vem ao seu lado A doble aqui na apresentação Miguel Ele que vem montando O cavalo Maradona Pila vem ao seu lado Aí já autorizou Aí tá tudo pronto Tá o coelho na contramão Pila, arruma aí Pila Pois já desceu Dá certo aí Dá certo aí Aí já tá tudo certo Pra fazer Valeu Beto recebe A cauda do protetor Passa a volta Ele vai montando O cavalo Maradona Representa a Pila Acredita Arranca na mão Virei Então pois desce Que ele vai Calvo e Pila Diferente Viu esse vaqueiro E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Aí convido pra se apresentar A galera da Mixbet que vem É o Cavaleiro Álvaro Câmara Que se apresenta Ele vem aladado pelo Gilmarzinho Agora bora Álvaro Bora pra frente meu filho Agora pra fazer valer a Mixbet E aposta da sorte Alô Fabiano Alô Álvaro aí Alô Gilmarzinho A dupla já autorizou O Álvaro Câmara Vem aladado pelo Gilmarzinho A dupla que ele apresenta Parazinho É a Mixbet E aposta na sorte Retala a tua mão Gilmarzinho já vai na cauda Já passou a volta Controlou Desce Álvaro Câmara Montando o cavalo Fala mansa Ranca acredita na mão Direita O boi desse equilíbrio cai Show papai Esse seu namoro Com esse palhaço Não tem nada a ver O que combina mesmo É eu e você Conta logo pra ele Que a gente tá junto Termina de uma vez Com esse chifo Ele te falta com respeito E não dá atenção Larga ele Vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta Larga mesmo Vou dizer Que nosso segredinho Ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se abarra na minha linguinha Enquanto eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Que a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se abarra na minha linguinha E você se abarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha 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 Esse seu namoro Com esse palhaço Não tem nada a ver O que combina mesmo É eu e você Conta logo pra ele Que a gente tá junto Termina de uma vez Com esse chifo Ele te passa Com respeito E não dar atenção Larga ele E rejeitar aqui no meu colchão Se você não conta Larga mesmo Vou dizer Que nosso segredinho Ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se abarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se abarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se abarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha 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 Eu vou contar pra ele Que você se abarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelinha Você fica maluco essa revinha todinha, todinha E a gente faz amor Tô vendo o paletão, toca nó de um barizão, barulho de raizeiro Carreta do nosso irmão, Marcelo Barraca, tá só encostando Para mim, seu som, alô, doutor Tiago, nossa parma Janilson Félix é o cavaleiro da vez que vem pra se apresentar Ele que vem lá pelo Dedé Félix, vem se apresentando A dupla do Iparazinho e representa a perfumaria da Socorro Vem montando o garoto estilo, alô, Samir Moreira Olha o garoto estilo aí, meu filho A dupla já vai, olha o Joutoruzou Aí tá tudo certo, o Janilson recebe a calda, o Dedé vai ao seu lado Ele vai montando o garoto estilo rojo É a perfumaria da Socorro, é Parazinho, acredita, tá na tua mão Representando o Samir Moreira, acredita, arranca na mão direita Ao bui desse equilíbrio falsão Valeu, bui Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Tô se acabando, a Tua 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 Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou alguém no meu lugar Quero sentir de novo o calor do seu corpo Colado no meu Aquele bicho safado que você me deu Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Tô se acabando, a Tua 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 Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou alguém no meu lugar Alguém avisa ela que eu estou sofrendo O melhor porrada ensinado do mundo Chegue o seu poder e desafio JBS Produções E aí convidando na pista nesse momento o Cavaleiro Barrinha De volta às pistas de vaquejado, o Cavaleiro Barrinha se apresenta Ele que vem ladrado pelo Igor Filho, é ladrado pelo seu filho Ele representa o Cassino do Barrinha, é João Câmara, é o Cavalo Xodó É de volta às pistas o aluno do Chico Pedro aí É o Barrinha que tá na pista, se apresenta, a dupla vai no boi Quem tá tudo certo, o Igor Filho já vai na cauda, passou a Barrinha É João Câmara, Rio Grande do Norte, é o Cassino do Barrinha Se apresenta pra sua volta sensacional Alô, rato, ó o Barrinha aí Acredita, dá na tua mão pra fazer, valeu, segura, garoto Brasil Se é sucesso, vaqueiro da sanfona toca, escuta aí, negada Alô, dono do bar, puxei uma moda E hoje eu vou me embriagar E traga mais uma cerveja E hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Aqui eu quero abraçar minha amiga Márcia Mulher da água de coco, corrida nova E sozinho também toca no programa do Foro Nelsa Burrinho Alô, é Rinaldo, a turma da 89FM Alô, Hugo de Leão Mais de uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagens, você visualiza Mas você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, puxei uma moda E hoje eu vou me embriagar E traga mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Puxei uma moda E o vaqueiro vai se embriagar E traga mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz de uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagens, você visualiza Mas você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, puxei uma moda E hoje eu vou me embriagar E traga mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar, puxei uma moda Que o vaqueiro vai se embriagar E traga mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Mais de uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Aí a dopla que vem pra se apresentar mais uma vez Meu lodo e rato vem agora A dopla que representa o mega jato do ratinho Ele vem aladando pelo seu filho, o ratinho filho A dopla que representa, vem na cela da cheira Representando a capital dos estrondas Um câmera que se apresenta Aí tá tudo certo Representa o mega jato do ratinho Quisar deixar seu carro bem lavadinho Procura o mega jato do ratinho A dopla já autorizou Ratinho já vai na calda Já passou a seu pai, controlou Tá lá tua mão, vai montando a guaxelha Tá lá tua mão, acredita, arranca da mão Canhoto, boi desequilibri, gai Diferente, viu esse vaqueiro? Brasil Hoje tem farra no caminhão do vaqueiro, menino Esse caminhão não é bom não, mulherada É espetacular Chegou o fim de semana, aumento de esmantelo A galera tá descendo pro caminhão do vaqueiro Meu caminhão é top, tem banheiro e tem chuveiro Tem cama, teto, só lá no frigobar o uísque e gelo Tem cama, teto, só lá no frigobar o uísque e gelo Fiz uma boate no meu caminhão É só curtição, é só curtição Depois que tô o gado na competição Vou curtir a noite dentro do meu caminhão É muito pega, pega É muito beija, beija As minhas chão do mar, do banho de cerveja Barra no caminhão É só desmantelo, tem banho Volta tocando a balada do vaqueiro É muito beija, beija As minhas chão do mar, do banho de cerveja Barra no caminhão É só desmantelo, tem banho Volta tocando a balada do vaqueiro Chegou o fim de semana, aumento desmantelo A galera tá descendo pro caminhão do vaqueiro Meu caminhão é top, tem banheiro e tem chuveiro Tem cama teto, só lá no frigobar o uísque e gelo Tem rio e top, tem banheiro e tem chuveiro Tem cama teto, só lá no frigobar o uísque e gelo Fiz uma boate no meu caminhão É só curtição, é só curtição Depois que tô o gado na competição Vou curtir a noite dentro do meu caminhão É muito pega, pega É muito beija, beija As minhas chão do mar, do banho de cerveja Barra no caminhão É só desmantelo, tem banho Volta tocando a balada do vaqueiro É muito beija, beija É muito beija, beija As minhas chão do mar, do banho de cerveja Barra no caminhão É só desmantelo, tem banho Volta tocando a balada do vaqueiro Vai meu Zé Aí a galera da Damata Rancho que vem pra se apresentar mais uma vez Rodrigo Garcia é o nome da fera Ele que vem ladar pelo Beto Vaqueiro Representando, vem montando o cavalo Playboy É a dupla de Parazinho Alô Macedo, olha o Playboy aí A dupla tá tudo certo, vai lá Beto Olha o boi na contramão, Beto pra descer agora pra viajar Beto já vai na cauda do boi, já passa o Rodrigo Garcia Ele vai montando o cavalo Playboy Tá na tua mão, Rodrigo Garcia Levanta Parazinho, dá Mata Rancho, desce Renca na mão direita, o boi desequilibra e vai ao solo Olha o boi, Beto Vaqueiro Uns corre-boi e outros são vaqueiros, viu? Brasil Esse é o vaqueiro da sanfona em nome da tela Raíssa, calha, alô Menezes, alô Dona Fátima Laticínio, sertão, jucurutu, alô do grande amigo Otto O vaqueiro caiu da cela e se apaixonou Encontrou a vaqueira que ganhou seu amor O amor da vaqueira, eu não troco por nada Eu entrego o protetor e ela derruba a boiada Eita, menino, que isso é sucesso, vaqueiro, droga Alô, meu parceiro, tio, só filho Sucesso garantido, meu brother Essa daqui é a cara do meu grande amigo Diego Deliziar e Jennifer São os reis da vaquejada Em nome do Diego Sanches Restaurante, chapéu de cura, no seu tio Eu digo assim E tudo começou quando eu vi ela na vaquejada Oh, a morena linda tava sentada na arquibancada E de repente ela se levantou Montou no seu cavalo, aí a coisa mudou Ela entrou na pista e eu fiquei ao me semar Foi do canto da seca, ela o boi a derrubar Aí o vaqueiro que não amava agora se apaixonou E o amor que ele sente foi tão grande que até zero vivou O vaqueiro caiu da cela e se apaixonou Encontrou a vaqueira que ganhou seu amor O amor da vaqueira, eu não troco por nada Eu entrego o protetor e ela derruba a boiada Eu entrego a onda cela e se apaixonou Encontrou a vaqueira que ganhou seu amor O amor da vaqueira, eu não troco por nada Eu entrego o protetor e ela derruba a boiada Alô, meu nome Eu acho é massa essa onda de vaquejada Alô, meu grande amigo Leandro Locutor É nome dele Em nome do Aras da Felicidade Alô, doutor Alexandre Alô, meu grande amigo Alberto Ao seu lado vem ele E seu Minelli É show papá Eu digo assim E tudo começou quando eu vi ela na vaquejada Uma morena linda tava sentada na equivacada E de repente ela se levantou Montou do seu cavalo aí a coisa mudou Ela entrou na pista e eu fiquei ao me separar Foi boi no canto da seca e ela o boi a derruba Aí o vaqueiro que não amava agora se apaixonou E o amor que ele sentiu foi tão grande que até zero levou O vaqueiro caiu na cela e se apaixonou Encontrou a vaqueira que ganhou seu amor O amor da vaqueira eu não troco por nada Entrega o protetor e ela derruba a boiada O vaqueiro caiu na cela e se apaixonou Encontrou a vaqueira que ganhou seu amor O amor da vaqueira eu não troco por nada Entrega o protetor e ela derruba a boiada O vaqueiro caiu na cela e se apaixonou Encontrou a vaqueira que ganhou seu amor O amor da vaqueira eu não troco por nada Eu entrego o protetor e ela derruba o boi na faixa Eita vaqueira até diferente São vaqueiro da safona que assim essa boi na faixa E forró do meio do mundo Em nome do jornal do vaqueiro Alô meu grande amigo Silvin Arthur Alvada é o nome dele Ele que vem fazendo a página News Vaquejada O portal do equino é show rapaz Alô minha galera de Caissara do Norte Convido o parceiro a apresentar Júnior Caissara que vem Ele que vem ladrando pelo seu irmão Ian Caissara E a dupla que representa o Hugo Bandeira que vem pra apresentar Ele que vem montando o Bela Show O Júnior vem montando o Zé Matuto É o campeão nacional fenômeno que se apresenta agora É o Júnior Caissara O Ian vai ao seu lado e a dupla que representa o Hugo Bandeira Já o Toro Zô, já o Toro Zô O Ian já vai na cauda, passou o Júnior Ele controlou, apertou, acredita, arranca na mão Canho, ó, tomou em desequilíbrio, Valzola Alvo Ian Brasil E essa é pra quem nasceu e se criou no meio do gato O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro está de parabéns O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro está de parabéns 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 Esse é Parazinho que vem mais uma vez aí Aí já autorizou Aí está tudo certo Está tudo prontinho Por detrás do Bovino Marcos A dupla se apresentou O Marcos já vai na cauda Passou a Rocine É o Cid do Porpina É o Cavalotó É o Mercadinho Parazinho Esse está na tua mão Controlou É para fazer valer Valeu, o Boi Olha o Cid ganhou valer Puxa meu Zé Puxa meu Lula Olha meu Quercami Que está querendo velho Meu patrão está querendo Entrar na vida do gado E com outros cavalos bons Tem vaqueiros preparados Quando ele entrar na picha e na faixa O voce foi Dá uma galera gritar Valeu, o Boi Valeu, o Boi Sai o joito disparado É quando o seu cavalo Risque ele parar Olhar para trás Ainda dentro da picha Perguntar Seu companheiro Me diga como é que foi E o vaqueiro então responde Valeu, o Boi Valeu, o Boi Entrei lá no forró Uma rojeira e uma morena Dos cabelos arrepiados Uma mulherzinha pequena Agarrei na cintura dela Que meu zé ficou zanou E o vaqueiro então brindaram Valeu, o Boi 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 Já peguei de meu cavalo, vou voltar no caminhão Quando eu chegar em casa, a mulher diz como foi Eu respondo em voz alta Valeu, vou Valeu, vou Valeu, vou Valeu, vou Show, papai Fala da Silva Aqui derruba, boi Na arte bancada gritando valeu, boi Aqui derruba, boi Mulher na arte bancada gritando valeu, boi Fala da Silva pegou no cabo do boi, derruba, boi Fala de novo Prepara o carro do vaqueiro Sou vaqueiro, vai com a madeta, vaqueiro bom Quanto mais o boi é bravo que eu boto no chão Sou vaqueiro, vai com a madeta, vaqueiro bom Quanto mais o boi é bravo que eu boto no chão Vai em barretão já fui aplaudido Já derrubei até o boi bandido E a mulherada sai no meio do povo Gritando e pulando, ele ganhou de novo A mulherada sai no meio do povo Gritando e pulando, ele ganhou de novo Aqui derruba, boi Derruba, boi Na arte bancada gritando valeu, boi Aqui derruba, boi Derruba, boi Mulher na arte bancada gritando valeu, boi Aqui derruba, boi Derruba, boi Na arte bancada gritando valeu, boi Aqui derruba, boi Derruba, boi Mulher na arte bancada gritando valeu, boi A mulherada no rodeio, na sua queijada No meio do povo brincando, sora de novo Sou vaqueiro afamado e tavaqueiro bom Quanto mais o bom e é brabo que eu boto no chão Sou vaqueiro afamado e tavaqueiro bom Quanto mais o bom e é brabo que eu boto no chão Lá em Barreto já fui aplaudido Já derrubei até o boi bandido E a mulherada sai no meio do povo Lá em Barreto já foi aplaudido Já derrubei até o boi bandido Já derrubei até o boi bandido Lá em Barreto já foi aplaudido Já derrubei até o boi bandido Lá em Barreto já foi aplaudido Já derrubei até o boi bandido Lá em Barreto já foi aplaudido Já derrubei até o boi bandido Lá em Barreto já foi aplaudido Já derrubei até o boi bandido Lá em Barreto já foi aplaudido 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 Alton Silva, alugado, sorol de novo Aqui derruba boi, na arte bancada gritando valeu boi Aqui derruba boi, na arte bancada gritando valeu boi Aqui derruba boi, na arte bancada gritando valeu boi Aqui derruba boi, na arte bancada gritando valeu boi Abra a porteira, vaqueiro Abra a porteira, que o vaqueiro Sauron Silva tá chegando Aí é o cavaleiro João Pedro que vem na pista se apresentando agora Aí vem o irmão do Chico Pedro, o irmão do saudoso Chico Pedro se apresenta Ele que vem lá da Arbelofre, do Nana Pedro, é o Emerson Pedro É o paquera Xodal Parazinho que se apresenta, ele vem na cela do cavalo maestro Se apresenta, olha lá João Pedro O Messinho Pedro já vai na cauda, já passou ao João Pedro É o saudoso Chico Pedro, a reapresentação É o paquera Xodal, tá na tua mão João Pedro Vai montando o cavalo maestro Ah, na tua mão João Pedro, arranca na mão direita O boi não resistiu e vai ao solo Olha o boi, é o Messão Pedro Valeu o boi Uns corre boi e outros são vaqueiros, viu? Brasil Já vem montada em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar No rosto um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Com toda dedicação Oh meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu o boi Oh meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu o boi Eu estou sempre onde ele está Porra, vaquejada, qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços forte, sua cor Vaqueiro, eu quero teu calor Em teus braços quero estar Oh meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu o boi Oh meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu o boi Deu amor, valeu o boi Deu calor, valeu o boi Deu você, valeu o boi Meu vaqueiro Oh meu vaqueiro, Nilão Do amor, valeu o boi Deu calor, valeu o boi Deu você, valeu o boi, meu vaqueiro É o Forró Castro Escolente Já vem montado em seu alazã Chapéu de coro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar Um rosto grande lutador Que trabalha com calor Com toda a dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi! Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi! Teu amor, valeu, foi! Teu calor, valeu, foi! Teu você, valeu, foi! Meu vaqueiro Teu amor, valeu, foi! Teu calor, valeu, foi! Teu você, valeu, foi! Meu vaqueiro Teu amor, valeu, foi!